Só para nós lembrarmos, essa atividade foi proposta na segunda-feira. Ela está na página 34 e página 35. Como vocês podem observar, na página 34 nós temos um texto que fala sobre compreender as diferenças e enfatiza o Dia Internacional do Cão Guia. Vocês devem ler esse texto para resolver a atividade da página seguinte. Veja aqui, da página 35. Essa foi a atividade proposta na segunda-feira e como nós combinamos, a correção será feita no sábado, dia 7. Está certo? Já para a atividade de hoje, nós vamos voltar duas páginas. Veja aqui, para a página 32, que é essa página aqui, que fala sobre arredondamento. E ela continua na página 33. Então, a página 32 e 33 é a página de nosso estudo da aula de hoje. Eu já transferi essas duas páginas para a minha área de trabalho, como vocês podem ver aqui. E vou começar fazendo uma pequena abordagem sobre o que vem a ser arredondamento de um número natural. O arredondamento serve para facilitar a compreensão e a leitura dos números, principalmente quando nós trabalhamos com números que têm várias ordens. Vou dar um exemplo aqui para vocês. 3, 4, 7, 9, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou contar da direita para a esquerda, 3 algarismos e colocar um pontinho para separar as classes. Então, eu tenho aqui o número 3.479.021. Esse daqui é um valor exato, porque a função do arredondamento é facilitar a leitura dos números, como eu já falei, e também quando não há a necessidade de nós trabalhar com valores exatos. Então, esse daqui seria o valor exato aqui, 3.479.021. Esse seria o valor exato. Aí, eu vou arredondar agora esse número aqui. Como é que eu faço o arredondamento? Eu vou ver qual é o número que está próximo dele aqui. Lembrando primeiro que no arredondamento, sempre nós vamos terminar com zero. Veja aqui, sempre termina com zero. Estão vendo? Todo o arredondamento vai terminar com zero. Está certo? Olha lá. Se, por exemplo, eu tenho aqui o número 2021, o ano que nós estamos. Veja que ele não terminou em zero. Eu vou fazer dois tipos de arredondamento aqui. O ano 2021, ele está mais próximo do ano 1000, do ano 2000 ou do ano 3000. O ano 2021, ele está mais próximo do qual para a gente fazer o arredondamento? Nós sabemos que 2021 já passou a estar longe de 1000 e está muito mais longe de 3000. Então, ele está mais próximo de 2000. Então, 2000 seria um arredondamento. Agora, se eu vou arredondar aqui na dezena, olha aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se eu vou arredondar aqui na dezena, veja que é o 21. Se eu vou arredondar aqui, então, eu já vou baixar esses dois números aqui. O 2 e o 0. E vou trabalhar com esse daqui. O 21 está mais próximo de 10 ou de 20? Nós sabemos que o 21 está mais próximo de 20. Então, esse seria o arredondamento. Aí, nós temos aqui um segundo arredondamento, indicando aqui o número 2021, arredondando ele para 2020. Perceberam como sempre o arredondamento termina com zero? Veja que o número de sete ordens que eu coloquei aqui, ele não termina com zero. E nós vamos arredondar ele. Deixa eu apagar esse número aqui. Vejam lá. Vamos arredondar primeiro com esse número aqui. Vou colocar aqui unidade. Só para vocês visualizarem melhor. É super importante essa primeira informação aqui. Aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui é unidade de milhão, o 3. Então, qual seria o arredondamento aqui em unidade de milhão? Quanto é que vale esse número? 3 milhões. Aí, eu substituo todos os outros números por zero. Eu tenho seis algarismos, vou colocar seis zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha, fiz o primeiro arredondamento. Esse número aqui, que é o número exato, ele pode ser arredondado para 3 milhões. Esse número aqui é mais de 3 milhões. Se eu for escolher... Vou mudar de cor aqui. Se eu for escolher aqui, ó... A centena de milhar para arredondar, então, eu vou olhar aqui nesse número aqui, ó... Ele é o número 47. 47 está próximo de que número que termina com zero? Nós sabemos que ele está próximo de 50. Então, o outro arredondamento seria... Veja que eu não mexi com o 3, então, eu vou baixar ele. E vou trocar esse número aqui por 50. E os demais por 0, 0. Olha, outro arredondamento. 3 milhões, 479 mil e 21. Foi arredondado para 3 milhões e 500. Também é um número que está próximo desse daqui, ó... Outro arredondamento, agora eu vou utilizar esse 7 aqui, ó... 7 para o arredondamento. Vou utilizar esse 7 aqui. Veja que o 7 é dezena de milhar. Veja que é o 79. O 79 está próximo de que número que termina com zero? O 79 está próximo do 80. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o 3 e o 4, que eu não mexi com ele. E no lugar do 79, eu vou colocar o 80. E no lugar desses outros números, eu vou colocar zero. Veja, outro arredondamento, olha... 3 milhões e 480 mil. Viram? Isso é aquilo que eu falei, que o objetivo de nós aprendermos sobre arredondamento de números é quando nós trabalhamos com um número que tenha muitas ordens. E ordens é cada um desses algarismos. E ele serve para facilitar a leitura. E quando também não há necessidade de nós trabalharmos com valores exatos. Compreendido isso, vamos lá. Para a explicação de cada uma dessas questões. Então, vejam aqui, deixa eu alinhar direito. Para facilitar a leitura. Olha lá, arredondamento. A primeira questão, em um condomínio, há 3 casas à venda. Cada um com valores diferentes. Olha aqui, a casa 1 custa 178 mil. A casa 2, 289 mil. E a casa 3, 318 mil. Vejam que todos esses números... Eu vou colocar o valor da primeira casa aqui. Vejam que todos esses números têm 6 ordens. O que são ordens? É cada um desses algarismos. Então, esse número 178 mil, ele está mais próximo de 100 mil ou de 200 mil? Nós vamos olhar... Nós vamos, por enquanto, desconsiderar esses zeros aqui. Vamos olhar aqui. 178 mil está mais próximo de 100 mil ou mais próximo de 200 mil? É a pergunta da letra A, bem aqui. O valor da casa 1, que é esse valor aqui, está mais próximo de 100 mil ou de 200 mil reais? Lembrando que, como nós estamos lidando com reais, vocês vão fazer igual aqui. Aqui, olha, colocar vírgula 00 ou escrever 200 mil reais como resposta ou 100 mil reais. Não pode esquecer disso. Se você preferir colocar o R e o cifrão, também pode, para representar os reais. A letra B quer saber qual é o arredondamento do número 289 mil. Está se referindo ao valor da casa 2. Em centenas de milhar. Eu vou colocar esse número aqui. Para que vocês possam entender bem. Olha lá, vou colocar o número 289 mil. E ele quer saber o arredondamento em centenas de milhar mais próxima. Vejam lá. É importante saber isso daqui. Para nós localizarmos onde é a centena de milhar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Veja onde é a centena de milhar. É o número 2. Então, a partir do número 2, vamos, por enquanto, ignorar o zero. O número 289. Ele está mais próximo de 100 mil. Ele está mais próximo de 100 mil. De 200 mil. Ou de 300 mil. Hein? O arredondamento para esse número aqui da centena de milhar, que é o 2. Quanto é que ele vale esse 2? 200 mil. Mas o número 289 mil, ele está mais próximo de 100 mil? De 200 mil? Ou de 300 mil? É o que está perguntando aqui na letra B. Qual é o arredondamento do número 289 mil para centenas de milhar mais próxima? Está perguntando. 289 mil está mais próximo de quem? De 100 mil? De 200 mil? Ou de 300 mil? É um desses três que é a resposta da letra B. A letra C quer saber o valor da casa 3, que é 318 mil. Está mais próximo de 300 mil ou de 400 mil reais? Aí vocês vão colocar aqui. E não esqueçam que é parecida com a letra A. Então vocês vão ter que escrever reais também na frente. A letra B quer o arredondamento. Atenção, olha aqui. Agora é dezena de milhar. Eu vou apagar aqui para vocês. Para explicar. Essa daí, porque agora ela quer o arredondamento na dezena de milhar. Eu vou colocar o número 318 mil. Olha lá. Unidade. Dezena. Centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. Olha lá onde a letra D quer o arredondamento. Na dezena de milhar. Aqui, olha. Então, se ele quer aqui a partir do 1, então eu já vou baixar o 3. Porque eu não vou trabalhar com ele. E veja que eu tenho aqui o número 18. O número 18, ele está mais próximo de 10 ou de 20? O que vocês acham? O número 18 está mais próximo de 10 ou de 20? Lembrando que o arredondamento sempre a gente vai calcular com um número que termina em zero. Por isso que eu coloquei o 10 e depois o 20 aqui. Então, como o 18 está próximo de 20, então eu vou substituir esse 18 por 20 e manter esses três zeros aqui. Então, vejam que isso daqui já é a resposta da letra D. Viram como é fácil fazer o arredondamento? E aqui na letra E tem uma reta numérica. Onde você vai marcar na reta numérica. Onde é que fica? Olha aqui, temos 100 mil, 200 mil, 300 mil. Por exemplo, onde é que ficaria o 178 mil aqui na reta numérica? Nós sabemos que 178 mil é menor que 200 mil. Ele é maior que 100 mil, então não pode ficar para cá, para trás. E ele é menor que 200 mil, então ele não pode ficar para cá. Ele está num desses espaços aqui. Veja que esse risco aqui é o risco de 170 mil. Então, ele fica mais ou menos aqui. Aí você vai fazer um traço e colocar o valor aqui que representa 178 mil. Pronto, já fiz o valor da primeira casa. Aí você vai colocar o valor da segunda casa na reta numérica e da terceira também. Está certo? A segunda questão, você vai pintar. A cor é de sua escolha mesmo, é de sua preferência. Você vai pintar os números, veja lá, temos quatro números aqui, da letra A, B, C, D. Você vai pintar esses pedacinhos de papéis com os números que estão mais próximos de 100 mil. São os números que estão mais próximos de 100 mil do que de 200 mil. Então, é aqueles que estão mais próximos de 100 mil que vocês vão pintar. É fácil, é só analisar. Na página 33, vocês vão primeiro preencher essa tabela aqui. Olha aqui. Complete o quadro com o arredondamento indicado. Para facilitar a compreensão, deixa eu explicar uma regra aqui para vocês. Vou colocar aqui os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, vou mudar de cor. 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos que nós já conhecemos. Quando o número seguinte for um desses números, nós vamos fazer menos. Quando for um desses daqui, nós vamos fazer... Colocar um número a mais. Ou seja, quando for 0, 1, 2, 3 ou 4, nós vamos tirar um número. Ou manter o mesmo número. E quando for 5, 6, 7, 8, nós vamos colocar um número a mais. O que eu quero dizer com isso? Subonemos que o aluno tirou na nota dele 15,3. Veja aqui, 3. Está bem aqui. Então, a nota dele vai ser 15 pontos. O aluno que tirou, por exemplo, 15,6. Veja lá o 6. Olha aqui. Então, eu vou colocar um número a mais. Vou colocar um número a mais nesse daqui. Então, a nota dele vai ser 16. Nós também fazemos o arredondamento nas notas de vocês. Dessa forma aí, como eu acabei de mostrar. E esse mesmo... Essa mesma explicação vai servir para essa terceira questão. Veja lá. Temos o número aqui. Já foi feito o primeiro quadro aqui. O número 463.236. No primeiro quadro, o arredondamento é na centena de milhar. No segundo quadro, o arredondamento é na dezena de milhar. E no terceiro quadro, na unidade de milhar. Veja lá. Eu vou colocar esse número aqui. Esse número aqui. Para nós entendermos o que é centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Olha lá. Quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e trinta e seis. Então, veja que esses seis aqui é unidade, dezena, centena. Olha lá. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Viram? Por que está 500 aqui? Porque aqui está querendo o arredondamento na centena de milhar. Olha lá. No quatro. Então, eu olho do quatro para cá. Do quatro para a direita. É o número 463. 463. Ele está mais próximo de 300 ou de 500. Lembrando que, no lugar desses números, nós vamos colocar zero, zero, zero. Então, 463. Olha lá. Porque nós estamos analisando centenas de milhar. Ele está mais próximo de 300 ou de 500? Está mais próximo de 500 mil. Por isso que já está aqui, 500 mil. Viram? Agora, vou explicar a próxima. Porque a próxima quer que nós analisemos aqui. A dezena de milhar. Está aqui. A dezena de milhar é o 6. Então, como eu não vou analisar o 4, eu já vou colocar ele aqui. E vou ver só esses dois números aqui. 63. Ele está mais próximo de 50. Ele é o 60 aqui ou de 70? O 63 está mais próximo de 50 ou de 70? Nós sabemos que ele está mais próximo de 50. Então, aliás, eu estou esquecendo do 60 aqui. 50, 60 e 70. Isso. Então, o 63. Ele está mais próximo do 50, do 60 ou do 70? Como nós podemos perceber, o 63 está mais próximo do 60. Então, eu vou trocar o 63 por 60. E no lugar desses números, eu coloco três zeros. Isso aqui é o 6, tá? Aí, fica 460. Que é o arredondamento na dezena de milhar. Agora, eu vou apagar novamente. Para fazer esse daqui, que é o arredondamento na unidade de milhar. Qual é a unidade de milhar? É aqui, ó. O 3. Unidade de milhar. Quer saber o arredondamento aqui, ó. Quanto é que vale esse 3 aqui? Então, se eu vou fazer aqui no 3, o 4 e o 6, eu já vou colocar aqui, ó. O 4 e o 6, que eu não vou analisar, porque eu vou analisar só do 3 para cá, para a direita. Então, eu já coloquei o 4 e o 6. Então, vejam que esse 3 aqui, ó. 3.236. Então, o arredondamento para 3.263 é... Eu simplesmente conservo o 3 e coloco no lugar desses três números, o 0, 0. 0, 0, 0. Pronto, eu arredondei na unidade de milhar. Viram? Eu já fiz do número 463.236. Eu já arredondei na centena de milhar. Na verdade, já está arredondado, que é 500 mil. Na dezena de milhar, fica 460 mil. E na unidade de milhar, fica na 463 mil. Esse mesmo processo vocês vão utilizar para esses dois outros números aqui, ó. 176 mil e 12, 632 mil e 698. Vocês vão utilizar esse mesmo processo que eu utilizei para fazer e explicar esse daqui. Na quarta questão, nós vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Paulo, Márcia, Ana e Rafael eram candidatos em uma eleição para prefeito de uma cidade em 2018. Observe a tabela e o gráfico a seguir, que mostra a quantidade de votos que cada um recebeu e faça o que se pede. Então, vejam aqui, ó, que nós temos aqui a tabela com o nome dos candidatos. São esses quatro candidatos e os votos que eles receberam. E esses números aqui, eles estão distribuídos aqui na tabela. Vejam aqui, o gráfico, ele não mostra o valor exato. Ele mostra o valor arredondado aqui, ó. Estão vendo? Tudo terminando em zero. Perceberam o arredondamento aqui? Aí, o que vocês vão fazer, ó? A letra A, ela quer saber a que candidato corresponde à coluna verde do gráfico. Que é essa coluna aqui, ó. Veja que não tem um nome. E a coluna laranja, e a coluna vermelha, e a coluna azul. Deixem para vocês fazerem essa letra A depois. O primeiro passo é vocês analisarem aqui, ó. O Paulo. Ele está aqui em primeiro porque ele teve 570.308 votos. Veja aqui, ó. Eu vou colocar aqui a quantidade de votos do Paulo. 570.308 votos. 570. Veja que aqui embaixo, no gráfico, não tem 570 mil. Tem um valor aproximado, o valor arredondado. Então, o 570 mil, ele está mais próximo de quem? Aqui, ó. Nós vamos analisar o 70. A partir daqui do 7, tudo 0, 0. Se nós trocarmos por 0 aqui, ó. Vai ficar um número aproximado que é 570 mil. Veja aqui, 570 mil, aqui no gráfico, ele é maior que 500 e é menor que 600. Então, logo, esse pontinho aqui está indicando essa quantidade de votos de Paulo aqui, ó. Então, a cor vermelha indica a quantidade de votos de Paulo. Paulo é aqui o gráfico na cor vermelha. Viram? A mesma coisa vocês vão analisar aqui, ó. Márcia, 610.017. Você vai ver onde é o arredondamento da Márcia. Fica fácil agora. Fica próximo de quem o arredondamento da Márcia? De 110 mil. Aí você vai ver onde que está 110 mil. Olha na cor do gráfico e coloca o nome dela. Que, inclusive, colocar o nome no gráfico é justamente o que está pedindo aqui, ó. A letra B. Complete o gráfico com o nome dos candidatos. Eu já coloquei o Paulo aqui. Agora que eu já sei que a cor vermelha, a cor vermelha é a cor do Paulo, então eu já posso começar a completar a letra A aqui, ó. Aqui, candidato, corresponde à coluna verde do gráfico. Eu ainda não tenho a coluna, mas eu já tenho a cor verde. Olha lá. Cor vermelha é do Paulo. Aí quando você encontrar a outra cor, quando você encontrar, por exemplo, a cor verde, cor verde, aí coloca o nome da pessoa. Quando você encontrar a cor azul, dois pontos, aí coloca o nome da pessoa. E assim vai, até colocar o nome dos candidatos em todas as cores. São quatro cores, porque são quatro candidatos, tá? A letra B, eu já falei, é para colocar o nome dos candidatos aqui. E a letra C, quantos votos esses candidatos receberam juntos aproximadamente. Você tem duas opções aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui. Duas opções. Ou você vai somar todos esses votos aqui. Ou você soma manualmente, olha lá. Coloca o número embaixo de número. 570.308. Agora eu vou colocar o voto da Márcia. 610.017. Ou você faz assim, manualmente, como eu disse, soma. Para depois encontrar o valor aproximado. Ou seja, você não vai colocar o valor que der aqui. Vai ser o valor arredondado, o valor aproximado. Ou você pode também usar a calculadora. Você vai lá e digita os valores aqui, ó. Caso você prefira usar a calculadora. Vou digitar o valor do Paulo. 570.308, mais os votos da ANA. 610.017, mais até digitar a quantidade de votos de todos. Vai dar um valor aqui. E você vai encontrar, atenção. Você vai colocar aqui na letra C. Não é o valor que vai aparecer na calculadora. Ou o valor que você encontrou aqui no resultado da soma. Você vai ter que arredondar. Para colocar o valor aqui. É o valor aproximado. E essa letra D aqui não precisa fazer. Nós só faríamos se estivesse em sala de aula. Essa atividade aqui. Será corrigida. Vejam aqui comigo. Será corrigida no dia 11. No dia 11. Quando nós teremos novamente aula de matemática. E nós corrigiremos aqui essa atividade. Então, primeiramente, assistam esse vídeo. Antes de fazer a atividade no livro. Ela é uma atividade que exige Muita concentração e atenção de vocês. Não façam de qualquer jeito. Assistam aqui o vídeo. Porque aqui nesse vídeo tem muitas informações Que vocês precisarão. Inclusive para nossas atividades Que ainda irão acontecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho